Antônio, inverno, se liga na estação, nova logotipo de 9 anos da Informativa Net, século 21 E aí minha gente, machola voltou que o povo estava com sua idade de mim na rede social Adorei, cheguei, tô com minha peruca chanel que é no meio da Inadomê, da Copa do Mundo não, da Olimpíada Que ainda vai começar, mas o povo quer saber o dos babado fortíssimo Minha gente, comigo TV Celebrity, com machola Veio destaque, Julieta do BBB 2021, ex-BBB E Palona Bernardin e Sirqueira Júnior A viadagem, a putaria está começando agora É gente, que babado, é brincadeira, treta minha gente Com Julieta e Val Machiore, veja agora lá no TV Celebrity É minha gente, trocada, campeã do BBB 2021, Julieta receitou o Instagram e ganhar socialmente Val Machiore falando mal dela, que ela não é socialite rica não, que bafa no TV Celebrity, viu minha gente É minha gente, todo mundo quer girar e girar um filhote Com a cegueira atrás, os pequenininhos, é que babado, Palona A momento futuro vai congelar seus óvulos Pra aqui pra frente gerar ser mamãe, pra não preocupar muito aqui na frente Veja agora lá na TV Celebrity Futura mamãe de 33 anos, atriz Paloma Bernardin contou a decisão de congelar os óvulos Para ficar mais tranquila no futuro de ser mamãe É coisa boa no TV Celebrity Sabores da Ninde Telefone 81649543 O sabor do Tororó 8810 6967 Venha saborear nosso tempero Minha gente, que coisa Apresentador Serqueira Júnior O povo tá reclamando ele sobre homofobia Lá na rede social dele Veja agora lá Que babado e que barraco aqui na TV Celebrity Que coisa, minha gente O apresentador Serqueira Júnior Volta a sofrer a consequência de seus comentários homofóbicos Minha gente, respeita o próximo Aceite o próximo como ele é Isso e muito mais da TV Celebrity Gente, acabou o babado fortíssimo aqui na TV Celebrity Comigo, que é a rádio de fechação Machola Monteiro O povo está funcionando comigo, minha gente Mas eu voltei e semana que vem Estou aqui de novo Regando em pé Contando as Os babado fortes Na TV Celebrity Eu quero que você me acompanhe na rede social Dê o like Compartilhe, comente E diga o sininho TV Celebrity Entretenimento E muita fofoca é aqui Tchau Música 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 Música